Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes Mensagem do livro O Médico de Nossas Almas Psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Cristina Danforatini Música executada pelo violonista Erick Castanho e pela violinista Maria Clara Mesquita Remédio para as Almas Antigamente, em época não muito remota, O ser humano vivia relativamente pouco Não havia a benção do antibiótico Tínhamos que tratar com parcos recursos as enfermidades Era às vezes o quinino o que mais nós usávamos e trazia tantas outras complicações orgânicas E nos quedávamos diante de tanta ineficiência Pensávamos no progresso da humanidade Tantas descobertas que para nós eram tão atuais O carro, a telefonia, o telégrafo Tanta coisa importante E no entanto, pensávamos na medicina Tão pouco adiantada Hoje a medicina está aí Avançando a largos passos Cada dia uma descoberta nova E no entanto, a idade média de grande número das pessoas que partem Está na faixa de 30 anos Por quê? Acidentes e acidentes Partidas violentas em overdose O número daqueles que chegam à idade avançada Para nós do plano espiritual que observamos o mundo de cima É muito menor do que aqueles que aportam muito antes Por antecipação Por não cumprimento ao traçado cármico de suas vidas Lamentavelmente Os jovens estão partindo em larga escala para o plano espiritual Não chegam a atingir a idade madura Pela insensatez Pelos princípios tão inferiores Dolorosamente abraçados Pela falta de objetivos cristãos Pela imaturidade Pela viciação E nós então perguntamos Quando, meu Deus Que o grande remédio das almas Será levado a essas criaturas Quando será Que aprenderão a servir a si mesmos Servindo ao próximo Quando aprenderão a valorizar a saúde A benção da vida A benção de ter um corpo perfeito Porque tantos têm que ser aprisionados em leitos de deformações físicas Pelos acidentes cada vez mais constantes Por que essa velocidade na estrada? Por que essa velocidade imensa buscando a morte? Fala-se a juventude Mostram espetáculos dantescos Diante dos olhos dos jovens Desfilam cenas e cenas dolorosas Mas nem assim eles se previnem E colônias e colônias E colônias e colônias são abertas Para acolher esses farrapos espirituais Que na verdade foram rapazes e moças Belos, cheios de juventude, de inteligência Para onde vai caminhando o nosso mundo? Lamentavelmente Nós temos que ver, sentir e prever o pior Por isso, meus filhos Aquele que é cristão O quanto puder Divulgue a página esclarecedora Divulgue o livro que é um alimento completo Um banquete de luz Divulgue as palavras sensatas Os exemplos dignificantes Pratique a caridade Não se deixem cansar Pela ociosidade dos outros Porque aquele que está trabalhando Encontrará sempre aquele para pedir Dê-me a sua inchada Deixe-me encostá-la ali para você descansar Esses são os que mais devem E são os que menos fazem Meus filhos Privilegiados vocês são e serão sempre Quando escolherem a melhor parte Que é a parte do bem A parte da luz A parte da renúncia e do amor Porque o que mais ouvimos É gritarem pelos quatro rincões da terra Senhor, Senhor Tantas seitas Tantas religiões de corações vazios E mãos vazias Vocês preencham o coração E transbordem as mãos no trabalho caritativo Porque Deus é por todos vocês Tantas religiões de corações Tantas religiões de corações Tantas religiões de corações Tantas religiões de corações